Mãe, arco, você está fruto. Oi, vai dar uma olhada no outro lado do assunto? Não vou. Olha, quando eu tinha 15 dias atrás, aqui dava para passar mais embaixo, por lá, por ali, dava para andar por ali, por baixo. Aí hoje, não dá para andar, não dá para andar pela que fosse na parede do assunto. Aí eu vou mostrar para vocês, ah, por ter ou não passavam 15 dias atrás, dava para passar lá, depois já não dava para passar mais. Mamãe! Oi! Olha a minha! Ei, tem um cagode! Pulou na água! Oi! 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 Ei, tem um cagode! Olha a tachinha ali, ó! Olha a ponteira, nós passávamos. Já hoje não dava para passar mais. Nós rodeamos lá para o outro lado, 15 dias atrás. Lá para o outro lado, ali, não é para você esperar que puder. Lá para os 15 dias atrás. Agora não dá para passar mais. Duas chuvas grandes que deu, encheu o assunto. Eu vou mostrar depois o assunto a vocês, como estava antes, 15 dias atrás. Vou mostrar o antes e o depois. Ei, Anto, está animado? Estou! Mãe! Oi! Na ponteira? A ponteira está encerrada com as águas. Dá para passar lá ainda? Dá. Dá. Porque agora... É de lima. Bora mostrar a supina serra? Sim. Bora mostrar a supina serra, como está. A trilha de onde vem para cá, tá? E MANEN BATON Se inscreva no canal 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 E aí